Estamos aqui hoje fazendo uma visita aqui na Praça dos Trovadores, aqui em Vitória, e mostrando a Praça dos Trovadores na situação em que ela se encontra. E acabamos de solicitar à Prefeitura de Vitória uma reforma dessa praça. E recebemos hoje a visita do arquiteto Fabrício, Fabrício da Prefeitura de Vitória, e com o Rogério indicado pelo secretário de Cultura Alcione Alvarenga Pinheiro, para que olhasse aqui a praça e visse qual a intervenção necessária. Nós concluímos a necessidade de se fazer uma reforma, em razão das condições do piso, como está, a questão do meio-fio aqui, meio-fio também está danificado e tal. Então aí há necessidade de ser feita uma reforma aqui nessa Praça dos Trovadores. O Clube dos Poetas Trovadores Capixabas conseguiu a indicação dessa praça, através da intervenção da vereadora Eta de Assis. Eta de Assis, vereadora já falecida, saudosa vereadora, e que interviu para que fosse feita a lei da Praça dos Trovadores. Da Praça dos Trovadores, aqui no final da rua Elmo Ribeiro do Val, aqui nós temos um escritório de advocacia, escritório de advocacia aqui, a igreja Cristã Maranata aqui do outro lado, do outro lado, e a Praça dos Trovadores no final dessa rua Elmo Ribeiro do Val, aqui na capital Capixabas, Vitória Espírito Santo, Vitória Espírito Santo. Mostrando aqui, né, que a Praça dos Trovadores está bem situada, num local bem amplo e ótimo aqui em Vitória, né, e que a gente mostra aqui como se faz para chegar nessa Praça dos Trovadores aqui em Vitória, né. Aqui é Rua Elmo Ribeiro do Val, Elmo Ribeiro do Val, conforme está escrito ali, ó, Rua Elmo Ribeiro do Val, bairro Enseada do Suá, né. Aí é isso. Então estamos aqui, e a Praça dos Trovadores aqui seguindo a Rua Elmo Ribeiro do Val, lá no final. Com isso nós fizemos esse vídeo mostrando aqui em Vitória Espírito Santo, a Praça dos Poetas Trovadores aqui em Vitória, no final dessa rua aqui, Elmo Ribeiro do Val, aqui em Vitória Espírito Santo, né. Encerrando o vídeo aqui para o canal Clério Borges do YouTube na internet, do Clube dos Trovadores de Capixaba. Clube dos Poetas Trovadores de Capixaba é uma entidade cultural sem fins lucrativos, de utilidade pública no Estado do Espírito Santo, de utilidade pública no município da Serra, e é uma entidade cultural de divulgação da trova, da poesia. Uma Trova Sob Vitória, de Carolina Ramos. Sempre amiga e hospitaleira, se quem vem não quer deixar-te, vitória tu vais inteira no coração de quem parte. Outra trova. Capixaba Preguiçoso é de minha autoria. Capixaba Preguiçoso eu juro que não nasceu. Se nasceu por ser teimoso, eu juro que já morreu. E outra trova também é vencedora de um concurso, né, de Zé de Ávila. Na casa de um Capixaba, se a gente chega com pressa, a pressa logo se acaba quando a conversa, conversa. Canal Clério Bosch, Clério Bosch, www.clériobosch.com.br, fazendo esse vídeo aqui pra internet, pro YouTube, canal Clério Bosch do YouTube, sobre a Praça dos Trovadores, aqui em Vitória. Mostrando pra vocês que a Praça dos Trovadores fica aqui na rua Elmo Ribeiro Duval. final da rua Elmo Ribeiro Duval, aqui em Vitória, né, aqui ó. Ali tá a plaquinha, rua Elmo Ribeiro Duval, aqui em Vitória. E rua Cassiano Antônio Moraes, a rua que é essa aqui também, que não tem saída, porque lá tá, tá a praça, tá, tá, lá na frente tá a Praça dos Desejos, aqui em Vitória. E aqui mostrar pra vocês de novo, aqui como se chega a Praça dos Trovadores, aqui ó, na Enseada do Suá, aqui em Vitória. Temos a Praça dos Trovadores, vamos mostrar, seguir aqui pela rua, andamos aqui na rua Elmo Ribeiro Duval, né, vamos aqui na rua Elmo Ribeiro Duval, indo em direção à Praça dos... A igreja Mananata aqui, ó, tem a igreja Cristã Mananata aqui, na frente, aqui ó, igreja Cristã Mananata, aqui do outro lado, nós temos, nós vemos aqui do outro lado, e essa aqui é a Praça dos Trovadores, ó, tem até uns 5 centavos de praça, né, e do outro lado aí, ó, a pista que vai lá pro Shopping Vitória, é Shopping Vitória aqui na frente, ó, vai pro centro de Vitória, assim, aí a Praça dos Desejos vai do outro lado, e essa aqui é a Praça dos Trovadores, ó, precisando de uma reforma, hoje, né, nós estamos aqui em maio, né, em maio de 2012, né, hoje é dia 9, 9 ou 10 de maio de 2012, né, e nós estamos aqui mostrando aqui, essa Praça dos Trovadores, aqui em Vitória, Espírito Santo, né, com isso nós encerramos esse vídeo, o canal Clério Borges aqui do YouTube, na internet, mostrando a Praça dos Trovadores, aqui em Vitória, Espírito Santo, onde fica localizada a Praça dos Trovadores, mostrando aqui no final dessa rua aqui, que é a rua Elmo Ribeiro do Val, aqui em Vitória, Espírito Santo, mostrando aqui a rua Elmo Ribeiro do Val, e aqui, nós estamos aqui já chegando aqui, é, da rua aqui, e aí vamos passar, é, rua Saturnino Brito, aqui Cassiano Antônio Moraes, não é isso? E aqui nós vamos pegar uma rua que vai lá para a parte de, por ali a gente pega a reta da Penha e vai até Vitória. Com isso terminamos, então, mostrando aqui o local onde nós temos. Ali o pessoal tá vindo da terceira ponte, ó, lá de Vila Velha, a terceira ponte que liga Vila Velha, Vitória, o pessoal tá vindo por ali, pega ali, vai para a reta da Penha e segue para, no sentido Serra, norte do Estado, Espírito Santo. Com isso nós concluímos esse vídeo aqui para o canal Clério Borges do YouTube, na internet. É, Praça dos Trovadores em Vitória, mostrando, conhecendo a Praça dos Trovadores em Vitória. www.clérioborges.com.br O e-mail clérioborges.com.br Mostrando mais um monumento aqui de Vitória, é a Praça dos Poetas Trovadores. Trova é uma composição poética de quatro versos, com rima e sentido completo. A trova que eu tenho na minha casa, Clério Zé Borges, nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela, por aí nos dois manda o amor. Você vê que trovador rima com amor, e singela rima com nela, não é isso? Nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela, por aí nos dois manda o amor. Clérioborges, é, arroba, hotmail.com. Obrigado a todos pela atenção.